Até amanhã, representantes de quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais rurais de todo o país participam em Brasília de um seminário preparatório para a primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. É um espaço para os participantes relatarem experiências e dificuldades encontradas em comunidades locais e debaterem, por exemplo, sobre desenvolvimento rural e produção sustentável. Os seminários de preparação para a primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, marcada para abril deste ano em Brasília, estão em fase final. Indígenas e quilombolas estão apresentando propostas a serem incorporadas ao documento base da Conferência Nacional. Para este representante do quilombo, Iva Porunduva, do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, é preciso mais atenção com a assistência técnica gratuita para essas comunidades. A gente quer fazer umas proposições de que maneira que a gente imagina uma assistência técnica em São Rural para a comunidade quilombola, que leve em consideração a diversidade de que somos e aonde estamos, considerando os aspectos de bioma, o aspecto cultural, cada comunidade é uma comunidade, e também como essas comunidades vivem, né, e a vocação de cada território onde ela está inserida. Já os índios chucuros do interior de Pernambuco encontram dificuldades na comercialização e distribuição das hortaliças e frutas de época que produzem. As dificuldades com relação à questão da produção, elas são diversas, mas o gargalo, né, que a gente compreende, está na questão da comercialização. O agricultor, ele produz, ele tem uma produção expressiva, no caso da minha comunidade, bastante diversificada, mas a questão da comercialização, ela dificulta bastante, porque tem a ação de intermediários, o preço não é um preço justo, nós estamos lá numa discussão muito forte com relação à produção limpa, com base agroecológica, baseada também nos conceitos ancestrais, no conhecimento ancestral indígena. Além dos povos indígenas e quilombolas, também os extrativistas, que sobrevivem do que retiram de florestas e ambientes marinhos, vão participar da primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Todas essas comunidades têm interesse na agricultura de produção sustentável, e sem deixar de lado suas culturas tradicionais. A lei estabelece que o serviço de assistência técnica e extensão rural seja feito de forma gratuita, né, de qualidade, buscando envolver cada vez mais o público beneficiário, né, ou seja, não trazendo algo imposto de cima para baixo, né, como se coloca, mas dentro de um processo efetivamente de construção. Então, é isso que se busca cada vez mais. A Conferência Nacional terá como base a discussão da diversidade da agricultura familiar, do desenvolvimento rural sustentável, a redução das desigualdades e a demanda e oferta de serviços de assistência técnica e extensão rural.